Amém 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 Ainda Amém Pra me servir Jesus Eu tenho Amém Te seguirei Porque comigo Estarás Só o meu Ponteiro é melhor Do que errar Eu não Amém Porque Às vezes Não consigo nem Falar O Ao passar E mais Do que errar Do que errar Do que errar Neste Neste lugar Oh Glória Nos olhos Todas as lágrimas É por isso que eu amo Esse Deus Amém Que Deus abençoe